Aqui agora a gente vai falar do que norteia a gente, o verdadeiro responsável do sucesso da produção a pasto. Aqui nós vamos começar a falar do manejo do pastejo. Então hoje, como que a gente maneja a pasto? De acordo com a altura de entrada. O que é então essa altura de entrada? Eu mostrei para vocês em sala de aula que é o exato momento em que a planta apresenta 95% de interceptação luminosa. O que é isso? Para a gente relembrar. Quando a planta é pastejada ou após o corte ou na hora que ela começa a rebrotar do período da seca, como que ela se comporta? Então a gente viu lá que ela preferencialmente vai produzir folha. Por que? É o mecanismo que ela tem para captar a luz solar e aí consequentemente assimilar energia, carboidrato e ela se manter uma planta produtiva. Então depois desse momento de corte ou do momento que os animais saíram desse piquete, ela começa a produzir preferencialmente sempre folha. Então ela vai produzindo folha, 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 até que chega um momento em que ela para de ter acúmulo líquido de folha. Ela deixa de aumentar esse índice de área folhar dela. Por que? Porque ela não consegue mais, a luz solar não consegue mais penetrar nesse docel e atingir a base dessa planta. Consequentemente, a partir desse momento, ela começa a alongar o caule para tentar colocar as novas folhas por cima do docel e essas novas folhas conseguirem captar a luz solar. Então a partir desse momento, a planta começa a alongar caule e aí como não tem a incidência de luz solar na base, essas folhas precisam de luz solar para sobreviverem. Então a partir do momento que a luz solar não consegue bater, chegar na base dessa planta, a gente começa a ter a senescência das folhas. O que é a senescência então das folhas, turma? É a morte. Então a morte dessas folhas. Então começa a aparecer como imaterial morto. E qual que é o impacto disso? Pensando do ponto de vista da forrageira, a gente não tem benefício nenhum em deixar ela passar desse ponto. Por quê? Não há acúmulo líquido de folha e a gente só está deixando que aconteça o quê? A senescência, a morte daquelas folhas mais velhas que estavam na base dessa planta. Então do ponto de vista da planta forrageira, não tem benefício nenhum a gente deixar ela passar desse ponto. Ela precisa que a gente cause algum tipo de estresse. Estresse esse a gente entende como pastejo dos animais. Por quê? Porque ela vai pastejar essa planta, consequentemente a gente vai abrir espaço para acontecer o quê? Para a luz solar voltar a incidir na base dela e aí a gente começar a ter estímulo de novo, de novos perfilhos, perfilhos basais, perfilhos esses que são os reais impactadores, o que realmente impacta em produção dessa planta forrageira.